MÚSICA Fala nação, o que está falando aqui é o Gustavo Cipriano, novo zagueiro do Botafogo. Então, chego para ajudar e agregar nesse elenco, para se Deus quiser, tenho certeza que vamos conseguir atingir todos os nossos objetivos nesse ano, a temporada. Sabemos que vai ser uma temporada complicada, mas tenho certeza que com muito foco e trabalho a gente vai atingir todos os nossos objetivos nessa temporada. O grupo é sensacional, me acolheu muito bem desde ontem quando cheguei em campo, falando comigo bastante, me dando muitos toques. Então, tenho certeza, e assim, eu vi que é um grupo que trabalha muito. Então, tenho certeza que esse ano vai ser um ano muito bom para nós e que eu acho que assim, juntos, nós temos tudo para conquistar todos os nossos objetivos nessa temporada. Olha!